É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha eu me chamo de pai Se eu amo, e como ficar rico? Ela me faz um mal Ela me faz um mal Ela me faz um mal Mais um E essa vizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz E essa vizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem ação demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha eu me chamo de pai Se eu amo, e como ficar rico? Se eu vou lá no sapo me chama de pai Looks like we've come to the end of the road There's no point in running away now I'd rather sleep until the storm is gone She'd rather be shooting at me now I know it will end up in anger I don't think we grew up, we just became older She's aiming her words, ready to fire I don't think that bullets will bring back desire I don't think that bullets will bring back desire I don't think that bullets will bring back desire I don't think that bullets will bring back desire I don't think that bullets will bring back desire Olha só que a blink of an eye não é suficiente Ela gostaria de ficar por dias agora Eu gostaria de fixar isso que eu não me engano Ela gostaria de ficar tudo bem agora Eu sei que ela vai acabar com a dor Eu não acho que nós crescemos, nós apenas se tornamos Ela gostaria de ficar tudo bem agora Eu gostaria de ficar tudo bem agora Desire I don't think that bullets will bring back desire I don't think that bullets will bring back desire I don't think that bullets will bring back desire I don't think that bullets will bring back desire I don't think that bullets will bring back desire I don't think that bullets will bring back Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.